Galo, Galo Bom dia Jorge O Maracanã, ele traz boas e más lembranças para o Atlético O Atlético foi campeão brasileiro lá em cima do Botafogo em 71 E algumas más lembranças recentemente daquele último jogo contra o Flamengo também Me fala uma coisa, você conhece bem o futebol carioca O que o Atlético precisa fazer para amanhã sair com os três pontos? Como o Atlético deve jogar amanhã no Maracanã? Primeiro respeitando a equipe do Fluminense A gente sabe que é uma equipe muito boa, está vivendo uma situação ruim A gente não sabe nem porquê Mas a gente sabe que é complicado jogar no Maracanã É um campo praticamente neutro, assim como o Mineirão A gente sabe que vai encontrar uma dificuldade bem grande lá O time do Fluminense sabe jogar no Maracanã A gente tem que ter paciência no jogo Tem que saber jogar É um campo grande Se você não começar tão bem A equipe adversária pode fazer um resultado logo no início Então tem que ter bastante atenção nesse campo Porque ele é complicado de jogar Então se a gente jogar com paciência E ter atenção nos minutos iniciais Com certeza a gente vai conseguir ter o controle do jogo Jorge, no ano passado, jogando pelo Vasco da Gama Você vivia uma situação semelhante à que está vivendo o Fluminense hoje Pela experiência que você teve ano passado com o Vasco O que é que o Atlético pode aproveitar De um adversário que está numa pressão Pelo fato de você ter vivido isso com o Vasco O que é que você entende que seria um ponto fraco do time no ano passado Que o Fluminense tenha hoje em função de toda essa situação difícil Não só a minha Mas de todo mundo que está nessa zona de rebaixamento É complicado Você está ali Você não tem paciência para o jogo Você quer fazer o resultado logo Quer definir o resultado Porque as coisas não acontecem É sempre o mesmo trauma Aquela coisa de Ah, não vamos tomar gol Porque se tomar gol a coisa fica mais complicada A gente tem que fazer dois Porque o time que está lá embaixo Ele pensa sempre em vencer Nunca pensa em empatar Então ele se expõe muito Isso é complicado de jogar Você tem que se expor Tem que ir para cima Tem que buscar o resultado E a equipe que souber aproveitar isso Não que isso seja um ponto fraco do Fluminense Mas você tem que saber aproveitar Porque eles vão querer vir para cima Vão ter que decidir Porque o campeonato está chegando ao seu fim Então a gente tem que ter paciência E saber aproveitar o momento certo Para quem sabe matar o jogo Para quem busca o título E dois jogos no Rio Perdeu para Botafogo Perdeu para Flamengo É a chance de uma vitória no Maracanã Que é a grande vitrine O grande palco Para chegar ao título Tem que ganhar esse jogo É a gente tem A gente sabe Nessa semana A gente tem Não só esse jogo Como o jogo do Goiás É uma semana decisiva Para a gente Porque logo depois desses jogos A gente vai começar A ter confronto novamente Então A gente tem que buscar pontos Sim Contra No Rio E em Goiás Então a gente sabe Que é complicado Jogar lá Mas o Atlético Como você falou Tem que estar buscando o título A gente tem que ir para lá Com o pensamento De que tem que buscar pontos Jorge Você ali Zagueiro Vai ter pela frente O Fred O Fred é um grande artilheiro O que tem que ser feito Para anular o Fred Nesse jogo Um jogo importante Que o Fluminense Vai com certeza Vim para cima É A gente sabe da qualidade do Fred Sabe Se ele é jogador Do nível de seleção É complicado jogar Mas a gente tem que Marcar em cima Não pode dar espaço Não pode deixar O jogador pensar A gente sabe que ele Tem feito boas assistências Nos jogos Então O mais perto que a gente tiver Dele possível E não deixar ele jogar Melhor para a nossa defesa E melhor para o nosso time Jorge Futebol é momento O Atlético atravessa Um bom momento O Fluminense não É a hora de não ter dó Do Fluminense Aproveitar essa situação Já que depende de vocês O resultado Depende para vocês Chegarem ao título Não é questão Nem de dó A equipe do Fluminense A gente sabe Que se tu for botar No papel O elenco Do Fluminense É muito bom Tem jogadores De muita qualidade Infelizmente Estão vivendo Um momento difícil Um momento em que Não conseguem Sair dessa situação O Atlético Felizmente Está brigando Por um título Então a gente Tem que pensar Se eles estão pensando Em sair da zona A gente tem que pensar Que a gente está brigando Pelo título Então vai ser um jogo Complicado Um jogo duro Em que as duas equipes Estão buscando coisas diferentes Jorge Dos times que estão na briga Os cinco primeiros O Atlético é o único Que vai contar Com todo o elenco Principal Para disputar essa rodada Você acredita que existe Realmente uma vantagem Real É Vantagem Você conquista Acho que já dentro de campo Tem que Essa coisa de Estar completa Não diz muita coisa Não O importante é Você chegar dentro de campo E botar A vontade Que é Nessas rodadas Finais É o fundamental Acho que o coração É o que mais vale Agora Nessas últimas rodadas É briga pelo título Cada jogo Vai ser uma decisão Então a gente sabe Que é bom contar Com todo mundo É sempre bom Ter todo mundo À disposição Mas a gente sabe Que se a gente não Entrar dentro de campo E dar o máximo E lutar Pelo aquilo que a gente quer A gente sabe Que as coisas Vão ser bem complicadas Jorge Você está com Dois cartões Dourado com dois cartões Muda alguma coisa Para você Isso no jogo Tem algum tipo De conversa De amenizar Ou não Tem que dar o máximo Pensando sempre Nesse jogo Isso aí É claro Que se a gente puder Evitar Um cartão Melhor ainda Mas se tiver Que tomar um cartão Em uma jogada Perigosa Para o time E o time Não tomar gol Eu vou tomar cartão Mas em princípio Não é tomar cartão É jogar até o final Pelo menos as partidas Que eu puder jogar Com dois cartões Mas se for preciso Tomar um cartão Em uma jogada Em que possa ser Um perigo de gol Infelizmente Vou ter que tomar Jorge Você falou aí Que tem que buscar Ponto Mas na verdade Essa altura do campeonato É pontos Porque empate Já não serve Também mais A gente tem que ter Aquilo que eu falei A gente tem que ter Paciência Pela primeira parte A gente não tem que perder Se a gente não perder Claro O empate é muito ruim É ruim para a gente Mas a gente sabe Que é complicado Jogar no Rio É difícil No campeonato É difícil O nosso pensamento É claro Buscar os três pontos Mas não dá para adivinhar Que tu vai chegar lá E vai ganhar os três pontos Mesmo porque tem Uma equipe adversária Que o meu contexto É forte Jogando no Rio Tem um bom grupo Então não dá para você dizer Que vai chegar lá E vai buscar os três pontos Então a gente está respeitando Sim a equipe do Fluminense É uma boa equipe A gente espera sim Buscar os três pontos Mas se não der também Não podemos perder Jorge Nos últimos dois jogos O Atlético Não levou gol E venceu Essa consistência Defensiva Vai ser fundamental Para que Nessa reta final O Atlético Busque o título É sempre foi O São Paulo Tu pode ver que Nos últimos anos Que foi campeão Eles marcaram muito Tomaram poucos gols E foram campeões Nas três últimas edições Então a marcação Para esse campeonato É fundamental Se você não toma Você tem jogadores Pelo menos o Atlético Tem jogadores de qualidade Para poder definir O jogo Então se você não toma Você dá uma tranquilidade Para o atacante Para o meia Para fazer as jogadas E quem sabe Fazer o gol E ajudar o time Jorge O futebol carioca A gente pode dizer Que está vivendo Um período de crise Duas equipes Beirando o rebaixamento E o Flamengo Disputando o título Junto com vocês De que maneira Que o Atlético Precisa se comportar Contra o Fluminense Porque a gente sabe Vai ser um jogo Muito complicado O Fluminense Quer escapar do rebaixamento E o Atlético Como já foi lembrado Já perdeu duas no Rio Já nessa coisa De perder duas no Rio A gente não está Muito afim De ir para o Rio E pode perder mais uma A gente sabe Que é complicado A gente sabe Que é difícil Jogar contra o Fluminense No Maracanã Só que a gente O Atlético Está buscando o título A gente vai respeitar A equipe do Fluminense É uma equipe muito boa Mas a gente tem que Buscar pontos Se não possível Ponto Pelo menos não perder No Rio novamente Jorge Tem algum momento Importante Que você guarda No Maracanã? Eu fiz quase o gol do Romário Uma jogada Mas foi com o Botafogo Que eu triblei ali Foi quase o gol meu Do Romário Acabei fazendo o gol Acho que foi um momento Que ficou um pouco assim Galo 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 E aí